Olá, queridos amigos, seja bem-vindo ao canal Momento de Paz. Seja qual for o desafio e dificuldades que você e sua família estão enfrentando, eu garanto que depois de ouvir essa oração, a paz, o amor, a harmonia e a prosperidade irão reinar no seu lar, em nome de Jesus. Então faça um favor, para você, e para sua família, ouça essa oração até o final, essa é uma forte oração, que tem o poder de proteger a sua casa, e a sua família contra as energias negativas e as forças do mal. Nosso lar, deve ser um ambiente de amor, harmonia, e confiança em Deus, porém, se não cuidarmos e não tivermos muita fé, pode se transformar em um local de desentendimentos, brigas, ofensas, escassez, e quando menos percebemos está tudo tomado por energias negativas e forças do mal. Mas a boa notícia, é que você pode, e vai resgatar a paz e o amor, que a sua casa, e a sua família merecem, pois essa é uma poderosa oração, que vai destruir qualquer força negativa, e trazer a harmonia para o seu lar de uma vez por todas. Acredite no poder da oração. As palavras contidas nessa oração têm muito poder. Eu garanto que você vai sentir a diferença depois que ouvir essa oração, então ouça sempre que precisar de proteção, amor e harmonia no seu lar. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a sua ajuda para inscrever-se no canal, e deixar seu like, ajude-nos a chegar a marca de um milhão de inscritos, para que essa oração possa chegar em mais lares. Iremos começar a oração. Então deixe nos comentários, o seu pedido de proteção e sua intenção para a sua casa, e para a sua família. Oração de proteção para o lar, e para a família. Eu declaro, que a partir de agora, a proteção de Deus está sobre minha casa. Que Ele possa vigiar, e proteger meu lar para sempre. Que o Senhor me guarde, e me sustente sempre. Que eu recebo a Jesus Cristo como o provedor da minha vida. Que cada porta, e cada janela de minha casa seja guardada pelos anjos do Senhor, em nome de Jesus. O anjo do Senhor acampa em torno daqueles que o temem, e Ele os liberta. Eu rezo para que isso seja verdade para a minha casa, que o anjo do Senhor acampe ao redor do lugar onde eu moro, que eu e minha família sejamos protegidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Que cada ponto de entrada da minha casa, seja fortificado, seguro, e reforçado pelo sangue protetor de Jesus. Eu rogo bênçãos de proteção sobre minha casa, que ela esteja tão cheia da presença do Senhor, que todas as forças do mal não acharão brechas para entrar. Eu decreto bênção sobre minha casa, que eu não preciso de nada que não seja de Deus. Ele suplirá todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas, em glória a Cristo Jesus. Eu proclamo uma bênção de paz em minha casa, que eu experimente a paz inexplicável, que eu encontre minha casa como um lugar de descanso, um lugar de conforto, um lugar onde eu possa relaxar. Que ao entrar em minha casa, eu seja preenchido com a paz de Cristo. Eu declaro uma bênção de alegria sobre minha casa e sobre a minha família. Que eu tenha bom ânimo todos os dias, que eu tenha bom ânimo sempre, que eu tenha alegria, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Eu proclamo uma bênção de restauração sobre minha casa. Se o inimigo tiver roubado alguma coisa de mim, ou da minha família, que sejamos restaurados sete vezes, em nome de Jesus. Eu desejo unidade sobre minha casa, unidade sobre minha família. Que minha casa seja um lar de unidade e união entre todos os membros. Que minha casa seja um lugar onde haja amor e perdão. Que nós trabalhamos, e possamos prosperar juntos em nossa casa. Declaro que sobre a minha casa reina a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Aqui guardamos nossos corações e mentes, através de Jesus Cristo. Eu declaro que o Senhor meu Deus, é meu sol e escudo, que a sua luz queime qualquer forma de escuridão, que proteja a minha casa e a minha família, de todos os ataques, e que nenhuma coisa boa seja retirada de nós. Que o Senhor seja a pedra angular para minha casa, e uma base segura para mim, em nome de Jesus, eu peço, que a armadura de Deus esteja sobre cada pessoa em minha família. Minha casa é abençoada em sua dádiva e recepção. Minha casa é abençoada em sua entrada e saída, pela manhã e a noite. Eu sou abençoado em tudo que faço, que a paz do Senhor reine para sempre sobre mim. Eu peço que o amor de Deus sempre me levante, e me envolva poderosamente. Que o Senhor derrame Seu Espírito sobre mim, e que Ele flua por todas as partes da minha vida. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força, e me sustentará dia e noite. Ó Deus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, eu venho humildemente diante de Ti, para pedir a Sua proteção sobre este lar. Eu peço que o Seu poderoso amor, envolva cada canto desta residência, e que a Sua presença possa ser sentida por todos que vivem aqui. Senhor, eu clamo pela Sua proteção divina sobre este lar, e contra todas as forças malignas que tentam se infiltrar em nossas vidas. Eu peço que você nos defenda e nos guarde, mantendo-nos seguros e protegidos em todos os momentos. Eu também peço que você afaste toda a desunião e conflito deste lar, e que o amor e a harmonia possam prevalecer em todos os momentos. Deus, ajude-nos a lembrar que somos uma família, e que devemos sempre nos apoiar mutuamente, e permanecer unidos diante de qualquer adversidade. Deus, eu entrego este lar em Suas mãos, e peço que você continue abençoando-nos com a Sua graça e misericórdia. Que possamos sempre sentir a Sua presença em nossas vidas, e que você possa nos conduzir, em direção ao Seu caminho da paz e da felicidade. Que a Sua luz divina brilhe sobre esta casa, e que o Seu amor nos proteja de todos os males. O Senhor será meu refúgio nos dias de dificuldade, para mim, e para minha família, Ele será nosso refúgio e força. O leão da tribo de Judá, me protegerá de todas as forças impuras, mil poderão cair ao meu lado e dez mil à minha direita, mas nada chegará até mim. Eu sou abençoado, e altamente favorecido pelo Senhor. Deus me guardará em todos os meus caminhos. Bondade, e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, nenhum mal acontecerá a mim, ou a minha família. Em nome de Jesus, nenhuma praga, demanda, energia negativa, ou força maligna poderá adentrar em minha casa. Declaro isso, em nome do poder do sangue de Jesus Cristo, meu mestre, e meu guia. Está escrito, que o homem não viverá somente de pão, mas por toda a palavra de Deus. Sei, que devo adorar o Senhor meu Deus, e somente a Ele deverei servir, então hoje eu declaro, que toda e qualquer dificuldade que minha família esteja enfrentando dentro de casa, não serão maiores do que as bênçãos de Deus, não serão maiores do que as promessas de Deus para minha vida, e para toda a minha família. Eu declaro, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada nesse mundo poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Senhor meu Deus, que eu não me iluda com as brechas do mal, que eu esteja sempre atento às armadilhas, que o amor de Jesus esteja sempre presente, pois em Cristo já somos vencedores. Senhor Jesus, agradeço por Sua graça e misericórdia, agradeço por me tornar vitorioso em Seu nome. O Senhor fará com que meus inimigos, aqueles que se levantarem contra mim, sejam todos derrotados diante de mim. Eles virão contra mim de uma maneira, e fugirão diante de mim em sete maneiras. Tenho autoridade para pisar cobras e escorpiões, e superar todos os poderes do inimigo. Eu rezo em nome do Senhor, pelo poder que está na Tua palavra, tenho confiança na palavra porque ela me disse, que você Deus, lutará por mim, sei que existe um grupo de anjos que podem vir e me defender, no meio da minha batalha, eu sei que eu não estou sozinho, e porque eu sei que Deus está comigo, não serei temeroso. Eu não temerei medo, porque Deus cuida de mim, da minha casa, e da minha família. Eu nunca estou sozinho na batalha, porque Deus vai comigo, meu Deus vai à minha frente preparando o caminho para mim, para caminhar em segurança, para caminhar em paz e vitória. O Senhor é aquele que me resguardará, e me resgatará do inimigo. O que pode ser muito forte para mim, não é muito forte para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que pode ser muito difícil para mim, não é nada para o meu Deus. O que pode me causar problemas, não será nenhum problema para o meu Deus. E agradeço a você, Senhor Jesus, porque você é maior que qualquer coisa que eu possa enfrentar. Você é maior, e mais poderoso do que Golias, e do que qualquer mar vermelho. Você, Rei Jesus, é maior do que qualquer problema, qualquer tempestade, ou situação, e eu sou tão verdadeiramente grato por você estar do meu lado, tomando conta de mim, da minha casa, e da minha família, que eu me comprometo a honrar o teu nome, e os teus princípios. Você é meu pilar de apoio, meu principal alicerce. Declaro, que o Deus eterno é meu refúgio e meu escudo. Pai, peço que você me encha de coragem, coragem para que no meio de uma batalha espiritual, eu possa ficar de pé, e acreditar na tua palavra, para que eu possa ficar de pé, na tua promessa, o Espírito que Deus me deu, não me faz ter medo, mas me dá poder, amor, e um Espírito saudável. Convido o Espírito do Senhor a estar sempre comigo, que o Espírito Santo me encha com o fogo audacioso, e convicção. Assim, não serei intimidado pelo inimigo e suas forças, mas sim, vou me alegrar com a força de Deus em minha fraqueza. Agradeço ao Senhor, e confesso que tenho um Espírito saudável em Jesus Cristo. Estou acostumado com o poder de Deus agindo em minha vida, e acima de tudo, agradeço pela riqueza do Seu amor, um amor perfeito que afasta todo o medo. Meu coração clama hoje, em louvor e adoração. Agradeço a você, Mestre Jesus, antecipadamente, pelo avanço, pela abertura da porta da oportunidade, e pelo derramamento de suas bênçãos divinas e maravilhosas sobre minha casa. Louvo fervorosamente, que meu corpo transborda de favor e bênçãos do alto. Você, é meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém.